Olá pessoal, tudo bem? Olha, chegou o final da pescaria pessoal. Deu para pegar alguma coisinha? Um frito? Deu, deu sim. Vou mostrar para vocês, só deu tilápia de 38 a 40 centímetros pessoal, só tilápia bruta, dê uma olhadinha. São 15 de 38 a 40 centímetros, material utilizado, esse estilingue, óculos, spin cast e a seta. Fica até o final desse vídeo, pessoal, que vocês vão verem como foram feitas a captura dessas tilápias. Fica até o final do vídeo aí e não esquece não, hein? Compartilha com os amigos, aperta o dedinho maroto, dedinho para cima, tá pessoal? Não é para baixo não. Vocês que sabem, pessoal, se gostou do vídeo, vocês colocam o dedinho para cima, se não gostou, coloca para baixo e comenta se for possível, tá bom? Tamo junto! Pessoal, aquelas tilápias que eu peguei, vou mostrar para vocês, 15 tilápias, eu vou fazer 3 vídeos, dividir 5 tilápias em cada vídeo, tá bom? Acompanha o vídeo aí, ó, esquece não aí. Olha que bruta, pessoal! Oi! Bora pescar! Bora pescar! O meio do rio, ó. O meio do rio, ó. O meio do rio, ó, dançou, viu, pessoal? Ó, ó. Que boa, hein? Que boa, hein? Pessoal, que tiro longo, hein? Olha lá. Pra vocês, que não estão inscritos aí, que vai escrever, você aí, ó. Você mesmo, que eu tô falando com você. Essa daqui é pra você. É uma homenagem a você. Esquece de colocar o dedinho aí, ó. Valeu? Tá bom? Tá bom, gente. Ó. Ó. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó. Ó, ó. Tá na mão. Bobeou? Lançou. Top! Lá no meio, pessoal. Para não estragar a carne, pessoal. Para não estragar a carne, pessoal. E aí, pessoal. Aí, ó. Aí, top. Bora pescar. O Bobeou, dançou. Olha lá. Bem baixo, pessoal. Não tem como. Aí, pessoal. Olha que bonita. Ó. Top. Top. Em cima. No meio, pessoal. Aí, pessoal. Vou pesar o filé agora que eu fiz. Ó. A balança está zerada. Eu já coloquei a panela zerando a balança. Vamos ver quanto vai dar, hein. Aquelas 15 tilapes, hein. Limpo. Só filé. 3,426 kg. Tá aí, ó. Top. Só filé, hein. Tá aí, ó. É, ó. E aí, ó.